E já estamos de volta e acredito que... Bom, a gente está falando sobre sonhos lúcidos aqui. Quantas vezes você já sonhou, hein, amiga? Tem coisa que ninguém pode saber, né? Melhor deixar pra você mesmo, na verdade. Tem sonho aí? Que rapaz do céu! E aí, então a gente pode aproveitar, porque assim, muitas pesquisas dizem que a gente é 95% inconsciente e 5% consciente. Isso no nosso dia a dia. Imagina que é surreal, gente. Quando a gente está sonhando, praticamente 100% ali é inconsciente. É, é praticamente. O que a gente faz no sonho lúcido é trazer a consciência pro sonho. É você saber que está sonhando e assumir o controle. Assumir o controle da sua mente naquele momento que é todo seu, que você está no seu mundo. Tem como a gente manipular outras coisas também quando a gente está sonhando? Ah, eu não sei dizer. Olha só, não, porque a gente pode... Assim, muitas coisas que... Muitas pesquisas que estão sendo feitas, né? Isso aí, pesquisas acadêmicas mesmo, coisas que são levadas a sério no pé da letra da metodologia científica. Por exemplo, malhar sonhando. O pessoal está... Deus abençoe, gente. Onde você pode... Emagrecer sonhando. Imagina isso. Bom, eu paro... Malhar eu gosto, que é gostoso, né? O nosso cérebro gasta energia quando a gente usa. E se a gente gastar o dobro? Se a gente usar intensamente quando está dormindo, né? A gente pode fazer coisas intensas dormindo para queimar a caloria. Corridas. Coisas legais que estão sendo feitas com sonho lúcido, né? Coisas práticas mesmo. Desempenho esportivo. Por exemplo, um jogador de futebol pode treinar aquele drible centenas de vezes enquanto ele está dormindo. E a mentalidade, né? Que faz toda a diferença. Tudo aquilo vai se refletir no corpo de alguma maneira depois. Músico, ensaiar enquanto está dormindo. Fazer exercícios de escala na guitarra, no piano, em qualquer instrumento, enquanto está dormindo. Você ganha oito horas por dia. Claro, porque são horas de sono. As horas que você está dormindo, você está aproveitando para fazer alguma coisa muito legal. Sim. Agora vamos lá para a minha versão aqui. Porque eu sei que tem pessoas doidas igual a eu. Eu durmo toda a noite, toda a noite, já faz mais de dois anos aí com hipnose guiada. Então, tem hora que você não sabe se você está sonhando, o que você está fazendo, mas eu acredito que o inconsciente também é consciente. Então, toda aquela informação que ele está recebendo, ele vai levar para a sua vida de alguma maneira. Ele está guardando, ele está colocando. Certo? E está entrando dentro da sua mente. Isso. Está entrando dentro da sua memória, do seu histórico, da sua vida. Por bem ou por mal, vai entrar, amigo. Entendeu? É interessante. Agora, imagina você saber e ainda conseguir controlar tudo isso. E a hipnose é um jeito fácil de você aprender isso. É muito rápido, gente, hipnose. A gente cria o hábito, por exemplo, de fazer teste de realidade. A gente cria o hábito de anotar os sonhos de manhã quando a gente atuar. Isso é importante? É importante porque muita gente sonha e não lembra que sonhou. Então, o que a gente faz? A gente começa a anotar os sonhos e aí a gente sempre lembra. Vale anotar no celular, vale gravar áudio, vale fazer qualquer coisa. Eu gosto de ter o meu caderninho ali do lado da câmera. Você anota? Quanto tempo você já anota sonho? Ah, já tem uns dois, três anos. Gente, e qual o sentido que você traz para anotar o sonho? O que traz de bom para você? É o fato de você sempre lembrar. Você nunca mais esquece o que você sonhou. Então, é um exercício para quem está em casa também. Bem fácil de fazer. Deixa o caderninho ali do lado da cama. Quando você não lembra o que você sonhou, inventa. Escreve qualquer coisa. Ah, é? Você vai perceber que ali na segunda noite de sono, quando você vai inventar de novo, o seu inconsciente começa a falar, Ah, não, seu louco, não é nada disso. E começa a fazer você lembrar o que você sonhou de verdade. Vou começar a fazer. E aí, nunca mais você tem aquele negócio, as pessoas falam, Ah, mas eu não sonho. Não, todo mundo sonha. Faz parte do processo de descanso. Mas o que acontece é que as pessoas nem sempre lembram o que sonhava. Sabe o que é legal também, o que eu estava reparando? Já há muito tempo eu dormi e algumas vezes até, assim, gente, vendo programas, aqueles programas de tragédia, de violência, etc. e tal. E você começa a sonhar com tudo aquilo, né? O que você está ouvindo, você começa a desenhar na tua cabeça. Ah, eu cortei essas coisas da minha vida. Eu também. Leio notícia no jornal, na internet, escolho o que eu quero ler. Não quero ficar vendo desgraça. Também não, pelo amor de Deus. Mas o que acontece, né? Diz a psicologia, algumas linhas da psicologia, que o sonho, ele completa aquelas emoções que a gente não terminou de viver. E ele faz isso de forma simbólica. Por exemplo, um exemplo que o Mihal estava conversando com ele, ele estava falando pra mim, né? Imagina o seguinte, festa de fim de ano na empresa, aí a moça vai lá, bebeu um pouquinho a mais, se soltou um pouquinho a mais, olhou pro chefe dela e falou, opa, eu quero. De repente vem aquele negócio e ela se segura, não, pelo amor de Deus, é meu chefe, vou ficar mal falada na empresa, não posso. Ela reprimiu aquilo. Botou uma tampa naquela panela de pressão. É. O que aconteceu? Aquela é uma emoção que não foi concluída. Ela sentiu, mas não viveu aquilo. Nas primeiras quatro, três ou quatro noites de sono, principalmente, de alguma maneira aquela emoção vai terminar de ser vivida. Necessariamente com o chefe? Não. De repente ela vai sonhar com o artista preferido dela, ou vai sonhar com o namorado de antigamente, ou vai sonhar com uma pessoa que ela gosta, ou vai acontecer alguma coisa que vai concluir aquela emoção que ela viveu. Isso acontece muito com emoções intensas que são interrompidas. O luto, principalmente. Você já percebeu, quando morre alguém que a gente gosta muito, é normal nas primeiras quatro noites, pelo menos uma vez a gente sonhar com aquela pessoa. Então, assim... E vê, aí já entra a espiritualidade, várias coisas, né? Que a pessoa se confunde se é um sonho, se é um sinal. Aí eu não entro na questão das crenças de cada um, porque isso é muito individual. Mas falando assim, da fisiologia da mente, isso acontece. Você pode acreditar que a pessoa veio te visitar, se isso faz parte dos seus valores, se isso faz parte da doutrina que você segue, ou você pode, se você quiser, só colocar aquilo como um símbolo da sua mente. Eu não interfiro nisso. Uma lembrança. É. Do inconsciente. É uma foto que nunca foi tirada, né? Vamos chamar assim. Nossa. É. Claro. Gente, demais, né? Você que quiser saber mais sobre sonhos aí, lúcidos, que é um assunto super importante, está aqui em alta no Brasil, agora você vai ter que mandar mensagens através das redes sociais, tanto as minhas redes sociais, como a do Gu. Vai lá, Gu. Então, é o www.hipnoseterapêutica.com, né? Lá no Instagram. Acompanha a gente lá que sempre tem novidades, sempre tem coisinhas saindo. É o Hipnose Underline Terapêutica. Legal. Está com o canal no YouTube? Canal no YouTube a gente não tem produzido muito. Ele está meio paradinho, né? Tá. Então, Hipnose Underline Terapêutica. que o YouTube está meio parado. Legal, não, gente, mas é um espetáculo. A gente precisa retomar. Olha, eu posso falar para vocês. Experiência própria, tá? Assim, eu amo terapia, eu acho fenomenal, gosto de conversar, mas, às vezes, a gente precisa de algo muito rápido, né? É verdade. Então, a hipnose, assim, resolve o processo inacreditavelmente bem. Eu fui fazer uma hipnose com o Gu, eu falei, ah, amei e tal. Ele falou, Ari, agora você observa daqui em diante e tal. Eu falei, tá, quando eu volto? Ele, quando você tiver outro problema. Eu falei, como assim? Foi uma situação, né? Ari, está resolvido, fica tranquila, tá? Ai, gente, incrível, resolvida. Gu, isso é demais, viu? Manda beijo pro Vinícius, Gustavo Almeida, aqui no Temperando Papo. Siga hipnose terapêutica. Hipnose underline terapêutica no Instagram. No Instagram, né? Hipnose terapêutica oficial, tudo junto lá no Facebook. Fantástico. Gustavo, aqui no Temperando Papo, não sai daí, não. Gente, a gente já volta. Música 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 Tchau, tchau.